Olá, o deputado federal Neri Geller, que também é presidente do Partido Progressista de Mato Grosso, postou em suas redes sociais um vídeo em que o ex-governador Blairo Maggio deixa bem claro que vai apoiar a candidatura de Geller ao Senado. Blairo foi enfático, com ou sem o apoio do governador Mauro Mendes, Neri terá o seu total apoio. Eu creio que sim, a candidatura do Neri nunca ficou dependente do apoio do governador. Óbvio, se tiver, sempre melhor. Um grupo unido e uma eleição majoritária se ganha com um grupo. Individualmente é muito difícil você fazer esse enfrentamento. Então, se nós tivermos o apoio do governador, ótimo. Se não tiver, vamos em frente também. A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso, por meio de Resolução nº 23, aprovou a aplicação da quarta dose do imunizante AstraZeneca em pessoas com 80 anos ou mais. É importante destacar que só poderão tomar a quarta dose aqueles que alcançaram o prazo de quatro meses desde a última aplicação. E o governador Mauro Mendes voltou a mandar um recado para os partidos de sua base de apoio e os pretensos candidatos que buscam por seu apoio e uma definição sobre se vai ou não para a reeleição. A resposta de Mendes foi curta e grossa. Eu falo, ó, se for ficar bravo comigo, porque eu não consigo dar atenção, eu tenho que entrar na fila. E o primeiro da fila é minha mulher e meus filhos. Eu não consigo ter 36 horas por dia para fazer e atender a todas as demandas que me são dadas, né? Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! A TV Única volta a qualquer momento! A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!